Bora lá então pessoal, pulso finalizado aqui no TargaSom, vou mostrar para vocês os acessórios que nós instalamos aqui nesse carro. Começando pela película solar de alta tecnologia da 3M na série Color Stable, uma película com 10 anos de garantia, até 56% de retenção de calor, proteção solar. Pessoal, dá uma olhada na privacidade e agora olha a visibilidade de dentro para fora que essa película proporciona. Show de bola né pessoal, no para-brisa também aplicamos uma película nanocerâmica com 48% de retenção e transparência original. Fora isso, acessórios de proteção do carro, friso lateral na cor do carro com o nome do carro também, protetor de maçaneta para proteger quando vai apertar a maçaneta com a chave, alguma coisa assim, protetor de borda de porta, para quando abre dar aquelas batidinhas e por fim pessoal, um acessório muito interessante para esse carro, a câmera de ré. Olha que fera, engatou, abre aqui a imagem. Fechou pessoal, está precisando de algum acessório top como esse, para o seu pulso, entre em contato com o TargaSom, a qualidade que se ouve.